Maria, eu vou cantar com muita alegria Com muita alegria, com muita alegria Com a noite um pouco que eu cheguei Mas uma vez a previsão eu vai amar Eu vou cantar com muita alegria Com uma vez a previsão de Maria Eu vou cantar com muita alegria Com muita alegria Com uma vez a previsão de Maria Pai-a-na, Pai-a, and Freire Pai-a-na, Pai-a-na, Freire Aplausos Música 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 Música